Olá pessoal, no vídeo de hoje aqui eu vou ensinar para vocês como aplicar a técnica ida. Você vai alavancar o seu negócio, tanto de forma digital ou presencial. Mas antes disso, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e fique comigo até o final, porque esse conteúdo é de extrema relevância para o crescimento do seu negócio. Vem comigo! Técnica ida. O que é técnica ida, pessoal? A gente utiliza essa forma de conquistar clientes de forma que a gente pode ganhar. Pela internet ou pessoalmente. Então, o que significa o A? Atenção, o I? Interesse, o D? Desejo e o A? De ação. Essa técnica é muito utilizada no marketing digital. Entretanto, você pode aplicar essa técnica para qualquer tipo de negócio que eu vou mostrar para vocês como que funciona no decorrer dos slides. Aqui no primeiro estágio, que a gente pode dizer, que tem o estágio de co-equipmentivo, você, no primeiro momento, está tentando atrair aquele cliente, seja de forma presencial ou de forma virtual. No meio aqui, ele já teve um interesse em procurar saber mais sobre o seu produto ou serviço. E o estágio final, aonde acontece a ação, a possível venda e, consequentemente, a satisfação do cliente. Usando aqui o exemplo, o A de atenção. O principal objetivo é ganhar a atenção do visitante e fazer ele perceber a oferta que você está oferecendo para ele. Nesse exemplo que eu usei, eu vou usar duas formas aqui. O exemplo presencial e o exemplo virtual. Por exemplo, uma vitrine de loja de roupas. Eu costumo fazer o seguinte, se eu passo em frente a uma loja, vamos dizer que tem uma loja de roupa que passa mil pessoas ali. Aquelas mil pessoas que estão interessadas naquela roupa, provavelmente nem sabem o que está vendendo ali dentro daquela loja. Mas se você tiver uma vitrine que desperte a atenção de alguma daquelas pessoas, elas vão parar e olhar a roupa que está ali na vitrine. Então, esse é o primeiro momento, a atenção. Você despertou a atenção daquela pessoa. No mundo digital, funciona da seguinte maneira. Você tem pesquisas na internet, você quer saber, né? Por exemplo, eu quero contratar um contador, que é o nosso caso. Você busca no Google e vai aparecer vários sites. Naquele momento, o teu site tem que ter um título, qualquer coisa que desperte a atenção para aquela pessoa entrar no seu site. O I de interesse. Nessa etapa, é preciso despertar o interesse do visitante. Nesse exemplo, o que acontece? A pessoa passou em frente à loja, ela viu que é uma vitrine bonita, ela entrou na loja. Mas isso não quer dizer que ela vai comprar o seu produto. Mas ela já teve um interesse. Porque primeiro, ela foi despertada com a oferta que você colocou na vitrine. Ela teve interesse, entrou na loja. No site é a mesma coisa. Navegar pelo site depois das pesquisas na internet. Ou seja, a pessoa fez a busca do Google, apareceu vários sites. Ela foi lá e clicou no seu. Naquele momento, ela teve um interesse pelo seu site. Avançando, desejo. O que é o ponto principal aqui? No desejo, após as duas etapas anteriores, você precisa que a pessoa tenha um desejo em comprar ou analisar mais as informações do seu produto. Nesse caso, se é uma loja, a pessoa entra na loja e pergunta se tem o seu tamanho ou se tem outras cores, por exemplo. Porque no momento que ela viu o modelo na vitrine, que provavelmente já tem um preço, ela já sabe o preço e o modelo. Ela quer saber se aquela roupa vai cair bem nela. E se tem a cor que ela realmente gosta. Na internet, a pessoa começa a analisar mais informações no seu site. Então, o seu site tem que ter outras informações adicionais para que a pessoa possa ter uma conclusão melhor sobre o seu produto ou serviço. E por final, a gente tem a ação. O que é a ação? Se a pessoa experimentou a roupa e gostou, possivelmente ela vai comprar. Pode ser que ela não compre porque ela não tem o dinheiro na hora, mas ela volte depois para comprar. E lá no seu site tem o que se chama CTA, que é aqueles botões que a pessoa pode clicar para comprar direto no site ou solicitar uma proposta. Ali ela está executando uma ação. Então, você tem que fazer nesse final a pessoa ter uma ação que possa fazer a compra. Após todas essas etapas, a gente vai ter o final aqui. O A de atenção, o I de interesse, o D de desejo. Na última etapa, você tem a venda realizada. Então, se você aplicar a técnica Ida com uma estratégia bem feita, você vai ter ganhos e muito resultado. Se você gostou desse vídeo, acompanhe nosso canal e compartilhe com seus amigos. Vejo vocês no próximo vídeo.